Olá pessoal do grupo Motos Sucatas de Leilão Iniciando o grupo aí com os primeiros vídeos das motos Sucatas aí, né? Motos baixadas com nota de leilão Tudo devidamente baixado aí nos leilões do Detran E que você encontra as melhores motos com os melhores preços Aqui no Guarani Auto Peças, tá gente? Deixando bem claro aí o grupo Motos Sucatas de Leilão Foi criado aí, padronizado pelo DJ Gumer Que também gerencia o Guarani Auto Peças Então você precisando de peças aí pra sua moto Ou moto inteira também pra fazer maior retirada de peças, né? Como doadora, é só contactar o Guarani Auto Peças Em destaque aqui, ó Kaczynski Soft 50 cilindrada Moto muito boa Da forma como se encontra aqui, ó Então você que tá interessado na motinha dessa É só participar do grupo aí Você pode entrar no grupo Utilizando o link de inscrição Está abaixo aí Você clicou nele, a gente pede lá adição A gente adiciona no grupo Ou também fazer contato via WhatsApp Que é prefixo 31 Fone 9 8648 5098 Grupo Motos Sucatas de Leilão